A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 20 Versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas Do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos Tomé chamado Dídimo Que era um dos doze e não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe e depois vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos Não puser a mão no seu lado, não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida em seu nome Depois desses dias Nos quais ouvimos várias das aparições de Jesus A sabedoria da igreja deixa A narrativa de duas aparições Segundo o Evangelho de São João Para este domingo Que é o domingo da Divina Misericórdia No qual o Senhor Deu responsabilidades aos seus discípulos Soprou sobre eles Infundindo-lhes o Espírito Santo E dando a missão De levar a boa nova por todas as partes E a missão da misericórdia da reconciliação Eles são portadores Da paz O Senhor lhes diz A paz esteja convosco E como nos faz bem Nesses dias Com os quais nós completamos A oitava da Páscoa Ouvir essa palavra A paz esteja convosco O Senhor repetidas vezes Diz a paz esteja convosco E depois de dar a paz Soprar sobre eles Dando o Espírito Santo Atribuindo-lhes a responsabilidade Da reconciliação Nós temos a certeza De que as palavras do Evangelho de São João Servem também para nós Tudo isso foi escrito Para que acreditemos Que Jesus é o Cristo Filho de Deus E tendo esta fé Tenhamos também a vida eterna É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASILE 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 O que é isso?